O Anaetê Transcender, dia 15 de maio, domingo O Anaetê é um jardim ecológico e centro cultural a céu aberto, valorizando o poder da flor, da harmonia, do tempo, do ritmo e da beleza como recursos fundamentais. Valorizam também a energia do amor, que acreditam ser a mais poderosa e próspera que existe. São 135 mil metros de terreno, quase 10 quilômetros de caminhos entre idas e vindas. Percorrendo as trilhas, você encontrará mais de 26 jardins para visitação. Além do que o lugar disponibiliza, a E-Man estará levando um profissional para realizar a atividade de yoga e auriculoterapia. Neste passeio, realizaremos também um delicioso almoço. Transcenda com a gente, vagas limitadas, reserve a sua. Transcenda com a gente, vagas况. Segundo, quando você não tiver onde ira ir, eu preciso você saber, eu vou carreir você oholde. Obrigado.